Olá, meu Deus! Estamos aqui no Porto de Saúde da Triunfo, de Chico de Triunfo. São 10 horas e 30 minutos. Hoje, dia 14, mais uma vez tivemos um fato lamentável onde o paciente ficou aqui com um problema muito sério na perna e não tinha ambulância para poder levar ele para o socorro na cidade ou até, de repente, Porto Velho. Então, são quatro meses, quatro meses, não são quatro dias e nem quatro semanas sem ambulância aqui no Distrito de Triunfo. Eu, vereador Silas, vereador Jusceline, localizamos a ambulância de Candeia de Jamari aqui de Triunfo, escondida no pátio da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Candeias. Prefeito, o que o senhor vai esperar acontecer mais aqui no nosso Distrito de Triunfo para poder mandar a ambulância, que é de Triunfo aqui, para socorrer a nossa população? Isso é de indignar. O que o senhor está esperando, prefeito? Tome atitude. São quatro meses que o povo está sofrendo de ambulância, os funcionários passando apuros, a população sofrendo. Por favor, resolva esse problema enquanto antes. Olá, boa noite, população aqui da nossa querida Triunfo. Hoje, juntamente aqui, o vereador Juno Silva, o vereador Jusceline, o nosso amigo Zé Lutaco, a companhia da fiscalização. Então, venho aqui cobrar do Executivo. Nosso saludo, esse guerreiro está aqui trabalhando, a diretora fazendo das tricolação para poder agredir o pessoal e não tem assistência. Não tem uma ambulância, não tem nada aqui. Então, gente, não é politicagem. Vocês estão aqui para ver a ambulância. Tanto que tem faltando uma ambulância, ninguém toma providência. Então, pedindo a vocês, quero agradecer vocês virem aqui, fiscalizar, ver, conversar com o prefeito. Eu estou falando aqui como pai, que perdi meu filho. Sei o que quer perder o gente querida para muita gente. Então, muito obrigado, gente, por você estar aqui junto com a gente. E correndo atrás para o prefeito providenciar isso. Quero ressaltar, para finalizar, Zé Lutaco, já foi pago para a ambulância, uma ambulância que foi alugada pela prefeitura, 204 mil reais. As ambulâncias que nós localizamos, escondidas, que são da fronte do município, elas não ficam 100 mil reais para que possam todas elas serem arrumadas, seria a população. Prefeito, coloque a mão na sua consciência e mande a ambulância do Distrito de Triunfo o mais rápido possível. Por favor, cumpra, coloque a mão na sua consciência e pense nas famílias que estão aqui sofrendo e padecendo. Obrigado. Só para eu entrar aqui também, fazer outra cobrança, aqui ao Executivo, os dois médicos que atendiam o PSF de exoneração. Então, peço ao prefeito, ao Executivo, aqui ao Secretário de Saúde, que ou faça o novo seletivo, ou contrate os dois médicos do PSF para atender, porque a gente vê muita reclamação da população e com razão. Obrigado. Obrigado.